Oi, eu sou a Milena Tibúrcio, eu fiz o curso do JAX, o Novo Cenário Musical e o Facebook para Artistas. Recomendo demais esses dois cursos, primeiro porque a partir dele eu pude entender que você pode sim realizar o seu trabalho autoral, por exemplo, que é no meu caso, e acreditar e descobrir que existe um público, um nicho para cada tipo de trabalho de gênero específico e que você deve acreditar nesse trabalho e segundo porque você entende, eu tive uma clareza dos procedimentos, do passo a passo desse processo de desenvolvimento de uma carreira musical, então hoje eu consigo visualizar o trabalho que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e até onde eu vou chegar a partir desse trabalho. Para mim, foi muito importante e que é uma coisa que eu sinto muita necessidade dentro do meu trabalho, de saber os caminhos, o que eu preciso fazer, como avaliar o trabalho que eu estou fazendo. Então é um curso muito amplo que te traz desde coisas, ferramentas específicas de produção, mas também te traz elementos para você ter esse discernimento de avaliar, de entender o mercado, de entender a sua arte dentro desse contexto maior. Eu super recomendo, até porque o Jacques é muito generoso com o material todo que ele disponibiliza e a troca que a gente tem também entre o grupo, os integrantes e com ele é uma experiência maravilhosa. Tchau!